Rapaz galera, não era pra acontecer, mas o pior aconteceu, acabei levando na queda hoje Relou aqui embaixo aqui, ó, minha mão, ó Meu cotovelo galera, relou também Aqui ó, bota desceu quebrando capinha, eu caí aqui Pegou nesse osso lá atrás galera, vou mostrar pra você aqui ó Passou aqui, pegou nesse outro aqui, eu vim dar com lá ó Essa direção aqui, eu descei daquele, peguei nesse, ela derrapou pra cá, eu não segurei mais com o pneu da frente E fui indo galera, caí Caí bem aqui, capacete ficou ali Eu acho que até quebrou a cadernar de baixo galera Tô muito preocupado, a minha moto deu outra remozinha pra vocês, tá assim Dessa maneira, mas é isso galera Eu tenho que nunca reclamar, o pior é se eu tivesse quebrado alguma coisa É só me enreler aqui Fiquei minhas pernas, aí que tal, chuja Relou meu joelho também aqui Mas é isso galera É a vida, nós não podemos reclamar não Eu vou nocair, mas amanhã nós tamo em pé Eu vou nocair, eu vou nocair, mas amanhã eu vou nocair